Meus queridos amigos e amigas de IUIU, eu sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República. Trabalho aqui em Brasília ao lado da Presidenta Dilma e tive a honra e alegria de trabalhar durante oito anos como chefe de gabinete do nosso querido presidente Lula. E eu quero nesse dia pedir o seu apoio, agora que já estamos na reta final da campanha para a candidatura do doutor Vaguinho a prefeito dessa nossa cidade. O doutor Vaguinho, além de ser sério, além de ser competente, ele é do partido do Lula, ele é do partido da Dilma, ele é do partido que está mudando a história do país, que está mudando as nossas vidas, que olhou para os pobres, que olhou para aqueles que foram sempre massacrados na história do país. E o Vaguinho tem essa energia do PT. Vai ter o apoio e até a fiscalização do PT para ser o melhor prefeito que a nossa cidade já teve. E mais do que isso, o Vaguinho vai contar com o nosso apoio. Eu me comprometo com vocês e com o doutor Vaguinho. Toda vez que ele vier à Brasília, nós vamos acompanhar o Vaguinho, nós vamos abrir as portas dos ministérios para ele e vamos dar a ele as condições e recursos para ser, de fato, esse grande prefeito que a cidade tanto sonha. Portanto, no dia 7 de outubro, você não tenha dúvida, vamos votar no 13, doutor Vaguinho para prefeito de Iuil. Tchau, tchau.